Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika, o que que tá saindo hoje? Saiu aí o trailer, o trailer do Thor Ragnarok, com muita coisa interessante, olha só que loucura isso velho, a mina segura a porra da Mjolnir e... Crash na Mjolnir, é brincadeira isso? Muita coisa legal acontecendo, bom, depois eu tenho que ver direitinho que eu não lembro a data exatamente de estreia desse filme mano, mas tá muito bacana mano, a foto tá bem interessante mano, a mina branca, parece que o pessoal reclamou né, que era pra ser uma morena, uma negona e tal, eu não conheço muito bem a história do Ragnarok, então não vou ficar falando besteira, asneira né, como muita gente faz. Então, muito bacana, aí lá vai ele, ele coloca no trono do barbeiro ali, que que é barbearia ali, aparece um maluco lá do Independência Day, aí em novembro, o Randal, aí mano tem muito tiro velho, que periola que é essa? Aparece quem? O babaca do irmão do Thor, mano, é velho, e o Thor ele aparece do nada também, com duas espadas no escudo, e olha lá, ele colocou aquele famoso elmo, que ele deveria usar desde o início, mas enfim, muito bacana, olha lá, o escudo parece um... E quem aparece? O bendito do Hulk, o bendito do Hulk, que maravilha, todo feliz, eu já conheci ele, já lutei com ele, ele é meu amigo, os dois partem um pra cima do outro, pau! Então, é isso aí pessoal, Thor Ragnarok, lá pro finalzinho do ano, não lembro a ideia, a data, mas enfim, minha bebida na taverna, celular e capró, e boa semana! O que é isso aí?